Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal Hoje a gente vai fazer um vídeo que vocês pedem muito Hoje a gente vai no Starbucks, no famoso Starbucks aqui dos Estados Unidos Pra experimentar várias coisas diferentes e mostrar pra vocês quanto custa, como é Enfim, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva que você está perdendo os melhores vídeos desse YouTube E se você esqueceu do like, deixa o like, porque o like ajuda e incentiva muito a gente a continuar fazendo vídeo pra vocês A gente já está pertinho do Starbucks, vocês estão vendo que a gente está andando, que é do lado de casa O Starbucks tem igual McDonald's, tem em cada esquina vai ter um Starbucks E olha só que lugarzinho bonitinho que a gente está Se você acompanha esse canal, você já viu esse lugar várias vezes Esse cenário tem vários vídeos diferentes que a gente faz Às vezes os vídeos são estáticos, às vezes estão caminhando A gente está sempre por aqui, corvinho E mano, esse lugar é muito bonitinho, tem várias coisas diferentes Tem uma pizzaria aqui, a gente já mostrou, a gente já andou por esse bairro todinho, inclusive, né, profissão? Já, várias vezes inclusive Mano, e aqui é muito bonito, né? Esse fim de tarde aqui, com esse climinha de início de verão é uma delícia Cara, primavera nesse exato momento, 25 graus e está um dos melhores climas de todo A Flórida é muito legal por causa disso, porque se assemelha muito ao Brasil com o clima E até com a quantidade brasileira, né, profissão? Porque a quantidade brasileira que tem aqui é inacreditável, velho Tem muito brasileiro aqui nessa área que é muito bonitinha E o Starbucks é ali, ó Já estamos chegando do ladinho de casa, está vendo aquele prédio laranja? É o Starbucks Já estamos aqui na frente do Starbucks Olha a vista do Starbucks, mano É a vista de um lago bem bonito A gente caminha nesse lago aqui sempre Desse lado temos restaurantes E hoje aqui, dia produção, segunda-feira Olha que movimento para uma segunda-feira Diferente das outras cidades que a gente vai nos Estados Unidos Nunca fica com essa quantidade de pessoas, né? Nunca Olha só, parece que é sexta-feira, não parece? Parece que é sexta-feira, mas aqui é happy hour, né? Porque eu só trabalho, porque eu tenho a cortina Agora vamos aqui no Starbucks, que é bem bonitinho por sinal Vou mostrar como é que é dentro o Starbucks aqui E vamos pedir várias coisinhas diferentes E experimentar e mostrar para vocês e falar quanto que a gente pagou Já entramos aqui no Starbucks O restaurante em si não é tão grande, né? A cafeteria, na verdade Tem algumas que a gente vai que são bem maiores Mas olha, tem bastante coisa diferente aqui de comidinhas Bem top E tem bastante drink diferente A gente vai pegar vários drinks e coisas diferentes para comer também Já estamos com os nossos pedidos aqui, produção Temos comida e temos os drinks E vamos, como a gente não enrola nesse canal maravilhoso Vamos começar experimentando o que? Você manda, vai Você manda aqui hoje nesse canal Já que a audiência não pode falar em tempo real com a gente Eita Agora você me colocou numa saia justa, não sei Vamos experimentar esse drink rosa Esse aqui? É Tá, então vamos começar daqui pra cá Eu tô achando ele esquisitão Esquisitão não O nome disso aqui se chama Pink Drink Sub Dragon Que é um café, tem café aqui Tem café? É Não sei o que que é, tá? Eu peguei sem saber o que é Então a gente vai experimentar e tentar falar o que é Eu não sei o que é de verdade, tá? De verdade, eu não sei o que é Chama bebida rosa Bebida rosa, é Bebida rosa Bebida rosa O forte do Starbucks, se você não sabe, são os drinks, né, mãe? Então esse aqui é a bebida rosa, mais rosa que eu já vi na minha vida, hein, produção? Eu vi que tem framboesa aqui, hein? Eu acho muito bonito os drinks do Starbucks É, vamos ver se são gostosos Porque esse aqui eu nunca experimentei, por exemplo Hum, tem café nisso? Eu vou sair daqui correndo igual um Spider-Man Pulando tudo se tiver café nisso Então, produção Tem framboesa Framboesa Leite de coco Leite de coco? Tenho certeza que tem leite de coco aqui no meio Framboesa é a única coisa que eu consegui sentir o gosto de leite de coco e framboesa Ó, pela beleza eu compraria esse drink Agora eu quero ver pelo gosto Pela beleza você daria com a nota? Pela beleza eu daria 10 Tá bem bonito o drink, né? Pela beleza eu dou 10 também Tá bem bonitinho Agora experimenta aí e fala aí o que você acha desse drink Eu vou dar nota 8, tá? É um drink diferente Você tem café? Pra quem não gosta de café é um drink perfeito Porque não tem zero gosto de café Não, não tem gosto de café É diferente É diferente, né? Gostinho de framboesa, leitinho de coco Eu não sei, só gostei Mas é o seguinte Se você não gosta de café É uma nota 8 Assim, se você não gosta de café Porque tem zero gosto de café Porém você vai se cafeinar Agora se você gosta de café E gostaria de sentir o gosto de café É nota 5 Porque tem zero gosto de café E é um drink que é pra ser refrescante Mas não tem gosto nenhum de café É isso Zero gosto de café E minha nota final Então pra quem gosta de café Igual eu dou nota 5 Se você não gosta de café Mas quer ter o efeito energizante do café É nota 5 Não, 8 Eu tô confuso Mas eu não entendeu Eu dou 7, em geral 7, 7 Agora vamos para o próximo Que é um frappuccino Mas antes vamos comer um negocinho também Para o negócio E vai para o frappuccino Um frappuccino tá bonito Temos o segundo drink maravilhoso E temos um lanche Já que o Starbucks é uma cafeteria Eles vendem sempre lanches de café da manhã Isso aqui é bem típico americano Temos queijo Temos ovo E ovo é assim Esse ovo meio estranho Que é só um negócio amarelão Você tá vendo esse aqui Que é um ovo gente E bacon Cheddar Bacon e ovo Esse meio que Uma espécie de croissant Que não é um croissant Mas parece um croissant Vamos experimentar Vou dar nota Esse aqui você não vai comer né produção Esse não Fica à vontade com esse Hum 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 Inclusive eu posso fazer um vídeo só de café da manhã americano pra vocês Um bem completão assim Eu vou dar a minha nota 8 É um lanche bem gostoso Tá com gosto de fresco Parece que foi feito tudo agora nesse exato momento Parece que não tá querendo negócio que pula muito tempo sabe Eu achei gostoso Eu vou dar nota 8 eu comerei aqui de novo Eu só não sei se vale muito a pena Daqui a pouco que a gente vai falar de preço Tem lugares mais baratos É bem gostoso Mas não é o melhor do mundo Então vamos vamos calma Daqui a pouco você vai ver preço Aí nós vai justificar a nota final do 8 Tá Vamos pro drink Esse drink aqui ó Eles estão começando a derreter Esses dois drinks estão maravilhosos produção São dois fraputinhos Carro-chefe do Starbucks Que a gente vai experimentar aí na nossa nota hein Esses tem cara de que tem café neles Esses tem cara de que tem café E tem cara de ser gostoso Tem cara de que tem gosto de café No caso né Porque esse aqui Ah com esse tanto de coisa Que não tem não hein Nem será Vamos experimentar então essa maravilha aqui Produção Esse aqui tá Meu eu vou sair daqui Eu tô falando Spider-Man viu Pulando nessas paredes Tanto café mano Eu tô tomando muito café Mas não é tanto assim Três copos Meu Deus Isso porque você já tomou hoje hein Dois café Você já tomou dois cafés hoje Deixa nos comentários Se tem Starbucks na sua cidade É bem bonitinho né mano Starbucks tem um conceito legal E vou dar uma dica de graça pra você tá Starbucks você devia estar me pagando Pra falar isso Mas o Starbucks tem uma das melhores Internets pra você trabalhar aqui mano Então é uma coisa bem boa Pra você sentar Trampar Tomar um café Bem delícia Salvou muito a gente na viagem Starbucks patrocina nós Produção Eu já tenho minha nota Faço isso aqui É Mas não tem Assim Você sente mais gosto de café nesse Esse tem mais gosto de café Eu acho que esse aqui também vai ter Mas Nossa Dá pra sentir o gosto de café Ele é bem doce Bem doce E tem muito gosto de caramelo né Isso O gosto dele é basicamente de caramelo Tem uma textura crocante Aqui ó Produção Vamos tentar mostrar aqui rapidinho Embaixo do chantilly Tem uma textura crocante Que eu não sei o que que é Não sei se isso é amendoim Alguma coisa do tipo Mas eu senti um crocantezinho Quando eu bebi Não sei se você chegou a sentir Não Não senti Mas aí o caramelozinho Tem um gosto de café com caramelo Bem gosto de caramelo Café com caramelo É basicamente isso Café em caramelo E chantilly É um gosto bem coisa disso Coisado Coisadinho Coisado né Bem doce de caramelo Bem coisa de caramelo Café É isso Se você sentir o gosto Imagina esse gosto na sua boca Ó É esse gosto Eu amei Qual que é a sua nota É da nota 10 Porque eu amo coisa doce Gosto do café Naquele café amargo né É bem gostosinho Eu gostei Eu tô limpando esse canudo aqui Porque a gente tem que reciclar Tem que salvar o planeta Terra Não dá pra você ficar usando Um monte de canudo não Vamos usar só um só Vamos pro próximo Eu tô com barba frio Não é isso ou anota Você não deu minha nota Não É nota 9 8 8 Você não é 10 Não 10 não Eu não gosto muito de caramelo É muito doce caramelo Pra estar no café Eu acho que esse aqui Vai ser nota 10 Esse aqui é nota 8 8 tá Editor 8 9 não 8 Uma vez 8 Vamos ver isso agora Agora eu confesso Que o meu coração já tá acelerado Saber Já Não sei se é psicológico É porque cada negócio desse aqui Tem dois shots de expresso Então aqui temos Quatro shots de expresso Será que ele tem dois shots de expresso? Não é possível Aqui tem pelo menos um né Depois eu vou ler Vou deixar nos comentários aí Mas mano Cinco shots de expresso Então dá uma expressada mesmo Expressinho Não é verdade Esse aqui eu tô ansioso O nome desse aqui É cookie Frappuccino Cookie crumble frappuccino Cookie crumble frappuccino Tenta falar isso gente Cookie crumble frappuccino Cookie crumble frappuccino Fala isso três vezes rápido aí E deixa nos comentários Como é que escreve isso aqui Isso aqui é um trava-língua Gente, americano É mocha cookie crumble frappuccino Tem mocha ainda nesse meio Vamos lá Isso aqui é um mocha Tô doido Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido de café já não Nossa professora Nossa produção Foi até buco errado Esse aqui ganhou meu coração Mocha é um dos melhores cafés Que possa de ser feito Capuccino e mocha São os melhores na minha opinião E lá até também é bom Mas ela até é café com leite De um jeito bonito de ser dito Mas esse aqui produção Esse já vou dar Eita Carrão gente Carrão fazendo barulho Nota 10 Esse aqui produção Dá a sua nota aqui Nota 10 Deixa eu tomar Ele tem umas bolachinhas aqui dentro É por isso que chama cookie crumble Porque eu é um cookie Cookie é bolacha Em inglês Se você não sabe Agora eu vou dar um áudio inglês pra você Cookie é eu Cookie é eu Cookie é bolacha E crumble é o farelo da bolacha Então é mocha de farelo de bolacha É isso E tem vários aqui Olha que bonitinho Esse mando chantilly Agora toma Toma Enquanto isso Pra tomar cookie crumble frappuccino Mocha cookie frappuccino Você come um croissant E um croissant daqui Gente Eu vou até abrir pra mostrar Esse croissant Olha só Olha só Esse chocolate produção Esse você come com o croissant Cranbo frappuccino É Aí você vai ficar bem achocolatado E com café e chocolate O que vai dar? Diarré Vamos experimentar Antes de experimentar Eu quero saber a sua nota Do croissant Cranbo frappuccino Nota 1000 Eu amei 1000? Você deu 10 pra esse Eu dei 10 pra esse Eu dou 1000 pra esse Porque gente Isso aqui é muito bom Tá vendo? Então eu vou mudar Eu vou dar 8,5 pra esse E 10 pra esse Porque esse é melhor Vai falando Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa pra mim Também tá comendo tudo Gente Mano Se você gosta de chocolate Essa combinação é perfeita Essa combinação tem nota 10 10 e 10 Essa combinação então é nota 20 Mano Melhor combo da vida É Eu acho que eu tô cafeinada Real Posso sair correndo? Posso sair correndo? Bora Eu quero escalar essa arvorinha aqui Mostra a arvorinha Eu vou escalar essa arvorinha Vai lá Eu quero ver Duvido Sem coragem Não tenho coragem Mas eu tô querendo Vamos falar do preço agora Quanto que a gente pagou E se compensou Não pedir esses drinks E qual que compensou Qual que eu pediria de novo Qual que eu não pediria de novo Conta 10 viu? É E mano Starbucks é muito popular Aqui nos Estados Unidos Muito famoso E ao contrário do Brasil Que é extremamente caro Aqui nos Estados Unidos É acessível E morando aqui É super acessível Óbvio Porque aqui nos Estados Unidos Na verdade Acaba sendo acessível tudo né No Brasil é inacessível Os fast foods da vida A carne de aguil Que a gente comeu Era inacessível Mas aqui nos Estados Unidos Tudo isso é muito acessível E vocês sempre me perguntam Como que faz Pra morar aqui nos Estados Unidos E logo menos Vocês vão ter Várias respostas legais O pessoal cobra A assessoria de vocês E cobra uma fortuna Pra fazer assessoria Abrir conta no banco Abrir um monte de coisa E a gente sempre vem Dando dicas pra vocês Que transformam A vida de muita gente E a gente tá pegando Todo esse conhecimento De 10 anos nos Estados Unidos De 50 estados viajados Todo conhecimento de pessoas Que a gente conheceu E tá criando uma coisa Muito legal pra vocês E mano Esperem que realmente Isso vai transformar De verdade a vida de vocês Bom, vamos falar de preço E se compensou Tomar esse café da manhã Que não, um café da manhã Que você toma um café da manhã Esse aqui é americano Esse café da manhã World, cafezedo E muita coisa Vamos lá produção Vamos falar de preços aqui O Pink Drink Custou R$4,45 Produção, eu acho Que o Pink Drink Não vale R$4,45 E eu não pagaria de novo O Pink Drink Eu também acho que não Tá? É Dragon Fruit Talvez seja Dragon Fruit O Pink Drink Pitaya Pitaya Eu tô comendo de um jeito Por isso não tem muito sabor Por isso que é meio bosta, né? É verdade Ah, é isso então Aí temos o caramelo Crunch Frappuccino Caramelo Crunch Frappuccino É o de caramelo Ó, o Crunch é de É o crocante R$5,45 Custou Esse aqui Custou R$5,45 Esse na minha opinião Vale a pena você comprar Pra experimentar Se você gosta de caramelo E temos o mocha cookie cramelo E temos o mocha cookie crambo frappuccino Ó, é certo Sem querer 5,45 Também produção Que seria esse maravilhoso aqui Enquanto o croissant custou R$3,45 E o sanduíchezinho que eu peguei custou R$5,45 Totalizando R$24,25 Mas o imposto de 7,5% R$1,82 E aí deu R$0,267 Três cafés Dois lances Não ficou tão caro Pra ser Starbucks Sem produção Não ficou tão caro Mas eu ainda acho carinho Eu tiro esse E aí a gente consegue dividir esse Que dá muito cafeinado E aí pega os lances Aí reduz o preço Aí daria menos de 15 conto Eu acho E aí com 15 conto Você é só abrir sua conta da Nômed Abriu a conta da Nômed E você vai ganhar um cashback de 15 dólares Usando o cupom filial Já vim pros Estados Unidos Use o seu cartão Nômed Vou até mostrar um negócio pra vocês aqui Que eu pago tudo pro cartão Nômed Meu filho Usou, pegou aqui Pá Cartão Nômed Acabei de pagar o Starbucks Você usa o cartão Nômed Ganha aqui os dólares cashback Usando o cupom filial Você faz sua remessinha Eu já falei milhões de vezes Você já sabe E se você ficou nesse vídeo Até o final que a produção Está morrendo de gravar esse vídeo Já e está comendo tudo Você comeu tudo Como é essa? Comendo Você pegou metade Tchau